O trecho ao qual vocês acabaram de assistir foi retirado da série House, cujo personagem principal, um médico chamado Gregory House, é viciado no medicamento para a dor Vicodin. O médico consome essa droga, pois sofre de uma dor crônica na perna. Para entender o vício desse personagem, no entanto, é necessário analisar tanto os efeitos que essa droga produz no corpo de um indivíduo, quanto o contexto histórico e cultural específico em que esse personagem foi representado. O medicamento Vigodin tem como princípios ativos o bitartarato de hidrocodona e o paracetamol. Essas duas substâncias são analgésicas, ou seja, elas aliviam a dor. A hidrocodona, que é a razão do vice de House, pertence a uma classe de substâncias chamadas de opioides. Opioides podem ser lícitos, como é o caso da hidrocodona, que é prescrita por um médico para fins medicinais, ou ilícitos, como é a heroína. Eles são comumente conhecidos por serem derivados da planta papola do MD. Existem, contudo, substâncias sintéticas e semissintéticas que produzem o mesmo efeito fisiológico em nosso organismo, por também se ligarem a receptores de opioides. Dessa forma, pode-se definir um opioide como uma substância que se liga aos receptores de opioides presentes em nosso corpo, causando efeitos fisiológicos em comum. Opioides que precisam ser ingeridos são chamados de opioides exógenos. Há também opioides que são endógenos, isto é, são produzidos pelo nosso corpo e liberados em situações específicas, como a de uma inflamação, aliviando os sintomas da dor. Nas últimas décadas, nos Estados Unidos, tem-se observado uma tendência assustadora de crescimento nos casos de síndromes relacionadas ao uso indevido de opioides, assim como de mortes associadas à overdose desses medicamentos. As dimensões dessa crise são evidenciadas por esse gráfico, que mostra como a morte envolvendo overdose de opioides aumentou significativamente nas últimas duas décadas. Isso nos leva à pergunta, como configurou-se a atual epidemia de opioides nos Estados Unidos? Para responder a essa pergunta, é necessário primeiro entender como a maneira que os opioides atuam no corpo humano pode causar o vício. Os neurônios de nosso corpo possuem receptores de opioides, que são moléculas que se ligam com opioides. A esses receptores podem se ligar opioides endógenos, assim como opioides exógenos. Quando os opioides se ligam aos receptores, eles produzem alguns efeitos em comum, dentre os quais estão alívio da dor, euforia, depressão respiratória e contispação intestinal. Os opioides exógenos são muito eficazes no alívio da dor, e é por isso que muitos deles são utilizados como medicamento analgésico ou anestésico. Já o efeito de euforia se deve à liberação de dopamina que ocorre quando os opioides se ligam aos receptores. A dopamina atua na área de recompensa do cérebro, e é uma das razões pelas quais os opioides são viciantes. O consumo contínuo de opioides desencadeia um ajuste fisiológico dos neurônios, de forma que os receptores passam a não responder da mesma maneira a mesma quantidade de opioides, ou de forma que há uma diminuição da quantidade de receptores de opioides presentes. Dessa maneira, doses mais altas das substâncias são necessárias para produzir o mesmo efeito no corpo de um indivíduo. A essa ocorrência se dá o nome de tolerância a opioides. Já a dependência de opioides ocorre quando o corpo ajusta suas funções normais em torno do uso de opioides, de forma que quando o uso das substâncias é interrompido, sintomas de abstinência ocorrem. O vício em opioides geralmente ocorre quando o indivíduo já é dependente e tolerante às substâncias, e é caracterizado pela incapacidade do usuário de controlar e diminuir o uso dessas drogas, ou por esse uso resultar em problemas sociais. Por ser dependente, é muito difícil para a pessoa viciada deixar de consumir as substâncias, uma vez que o interrompimento do uso causa sintomas de abstinência muito incômodos, como diarreia, náusea, insônia e dores musculares. Os opioides são altamente viciantes, e por isso não são os medicamentos mais adequados para tratar dores crônicas, isto é, dores que duram de meses a anos. Os usuários de opioides muitas vezes desenvolvem um vício, que é muito prejudicial à sua saúde, à sua vida pessoal, e pode levar à overdose e até à morte. O uso de opioides para tratar dores crônicas não foi comum nos Estados Unidos ao longo do século XX, uma vez que esse uso era considerado arriscado devido às propriedades aditivas dos opioides, e esses eram utilizados principalmente para tratar de dores agudas, ou dores relacionadas a doenças terminais. Isso mudou na década de 1990, quando uma série de fatores levou à mudança na percepção dos profissionais da saúde sobre a possibilidade de receitar esses medicamentos em casos de dores crônicas. Esses fatores serão elencados assim? Primeiramente, houve uma mobilização da comunidade médica e de organizações para que os opioides passassem a ser mais amplamente prescritos, o que fez com que legislações que permitiam a prescrição desses medicamentos fossem criadas nos Estados Unidos. Além disso, muitos médicos entendiam que a dor nos Estados Unidos não estava sendo adequadamente tratada. Isso levou a um maior monitoramento da dor em hospitais e a uma mudança no tratamento da da dor, que o baseava nas queixas dos pacientes. Isso causou um aumento na prescrição de opioides. Por fim, em 1995, o medicamento Oxycontin, um opioide semissintético produzido pela empresa farmacêutica Purdue Pharma, foi aprovado pelo FDA, a agência federal dos Estados Unidos responsável por liberar ou não a venda de medicamentos. Com isso, a empresa Purdue começou a realizar propagandas voltadas para médicos, visando convencer-los de que o uso do medicamento era seguro, pois esse seria pouco viciante. Essas propagandas tiveram êxito e mudaram a forma como os profissionais da saúde nos Estados Unidos receitavam opioides, apesar de as informações que foram divulgadas pela Purdue terem provado-se falsas posteriormente. Apesar de a epidemia relacionada aos opioides ter tido início com os opioides lícitos prescritos por médicos, hoje ela envolve muitos casos de vício e consumo de opioides ilícitos. Isso se deve ao fato de que, como os medicamentos são caros e necessitam de uma prescrição para serem obtidos, muitos usuários já dependentes e tolerantes a essas substâncias passaram a consumir drogas como a heroína, que é mais potente e mais barata que os remédios vendidos sob prescrição. Assim, pode-se observar que o vício do personagem Gregory House ocorreu tanto em razão das propriedades viciantes do medicamento que ele consome, quanto devido a um contexto histórico-cultural que permitiu que esse medicamento fosse prescrito para tratar a sua dor crônica na perna. Legenda por Sônia Ruberti